...as leis da imitação. Matei Kander, o organizador de um volume recente intitulado O Social Segundo Tarde, fala de uma volta e revival tardianos. O paradigma mimético de Tarde é, ao mesmo tempo, um exercício sobre o valor da diferença, já que, para ele, a repetição provoca diferença. Então, o foco do trabalho do Tarde, para ele, a endoculturação pode ser compreendida sem pensar em imitação. O pensamento de Tarde informou trabalhos dísperes, mas influentes. Um exemplo é o livro de Herbert Broger, da última edição de 2003, Diffusion of Innovations, Difusão de Inovações, publicado pela primeira vez em 1962, que se tornou um clássico sobre o tema. Onde também para o Lodge, a imitação é fundamental na inovação. A abordagem teórica de loja é radicalmente diferente da de atores como Gilles Beleza e Bruno Latour, também influenciados por Tarde. Não tenho a intenção de sintetizar a produção bastante complexa de Tarde, nem as igualmente elaboradas apropriações do seu trabalho. Ao contrário, estou mais interessado em ver a retomada da sua influência como outra indicação da consciência cada vez maior sobre a importância de copiar, desde os desafios que traz. Se a imitação provoca teorias e argumentos complexos, mimese, simulação e mimetismo não ficam atrás. É suficiente mencionar a influência permanente da interpretação platônica da relação entre aparência externa e essência na filosofia ocidental, cujos ecos na antropologia puderam ser notados nos debates acalorados da década de 1990 sobre identidade, autenticidade e essencialismo. Ou poderíamos ainda mencionar a conhecida contribuição de Jean de Ligar sobre o papel dos simulacros e simulações na constituição e reprodução da vida social contemporânea. A era digital, na qual cópias não têm originais, pode testemunhar a morte do original, claramente subvertendo a mirada platônica. Nesse ambiente, somos inevitavelmente levados a uma discussão sobre virtualidade e o status da realidade. A virtualidade cria uma confusão sobre o status fenomenológico do mundo real, ao mesmo tempo em que amplia nossa experiência de vida. Isso certamente está por trás da escolha de Second Life, segundo aquilo, como nome de um lugar virtual popular no ciberespaço. Em 2003, escrevi que para compreender o espaço público contemporâneo, precisamos distinguir entre o espaço público virtual e o espaço público real, que juntos formam o espaço público em geral. o incremento do uso político da internet, desde a cúpula da terra no Rio em 1992, quando pela primeira vez ela foi abertamente usada pela chamada Sociedade Civil Global, e o uso cada vez maior também dos telefones celulares, o uso político, desde ao menos a batalha anti-globalização de Cero em 1999, assim como o trabalho de grupos como o ABAAS, vocês devem conhecer, apenas para mencionar três exemplos, claramente ilustram os entrelaçamentos dos espaços públicos real e virtual, algo que intensifica o que chamei de ativismo político à distância. O entrelaçamento da virtualidade com a realidade pode derivar da divisão do signo entre significante e significado e estar, assim, necessariamente embutido em todos os sistemas simbólicos que dependem do signo linguístico. Os avatares insinuam a possibilidade da clonagem virtual, algo não tão perturbador quanto a possibilidade de clonagem real de corpos humanos, cópias de nós mesmos, um assunto que imediatamente provoca ondas de reações tecnofóbicas. Hoje, a clonagem humana é o limite, o imposto à capacidade de copiar da biotecnologia. Natureza e cultura são o tópico central na antropologia, que no presente precisa ser considerado de outras formas, pois a capacidade de manipular o mundo natural estende-se a dimensões mais fundamentais, como o próprio código da vida urbana. Não é um acaso que, em uma era de tecnocultura, antropólogos tenham se envolvido com estudos de ciência e tecnologia para entender formas emergentes de vida. Uma alusão que faço ao título do livro de 2003 de Michael Fisher, uma liderança nesta área. Interessados na difusão e na disseminação, nas trocas entre cenários locais e supralocais, enredadas nos fluxos de pessoas, conhecimentos e coisas, os antropólogos sabem que as relações entre semelhança e diferença, entre homogeneidade e heterogeneidade, são centrais para a vida humana e para a compreensão do complexo guarda-chuva simbólico sobre o qual todos vivemos. No passado, algumas visões antropológicas importantes sobre cultura foram fortemente informadas por um etos nostálgico e pela procura de uma totalidade orgânica harmoniosa, na qual elos genuínos, entre localização, história e individualidade, floresceriam. Uma referência clássica é o conhecido artigo de Edward Sapir, Cultura, Genuína e Escúria, de 1924. Nessa perspectiva, fatores internos, em termos daquela cultura, são altamente valorizados, quer dizer, porque eles são genuínos, eles não são cópias, sempre copiados com algo negativo. É impressionante essa atribuição de negatividade à cópia no excedente. Nessa perspectiva, fatores internos são altamente valorizados, em detrimento dos externos, em detrimento do que Sapir descreveu como espírito híbrido, porque então você misturou coisas que são suas com coisas que não são suas, de remendos contraditórios, de compartimentos estantes, de consciências que evitam a participação em uma síntese harmoniosa. Ou seja, para você dizer uma cultura, realmente, você tem que ter uma coisa autêntica, original, e se você copia, já virou algo espúrico. Essa posição de há muito é acompanhada por outra, na antropologia, que enfatiza a vida cultural como uma amálgama de muitos empréstimos. Penso, por exemplo, no artigo igualmente clássico de E. Wolf Linton, publicado em 1936, e intitulado 100% americano. É um artigo até muito gozado de ser lido. No qual salienta como os estadunidenses usam e copiam objetos e comportamentos de muitas origens diferentes, mas acham que são 100% americanos. De manhã já usam coisas que não têm nada a ver com a cultura americana, etc. Adoram o deus hebraico e por aí vai, mas somos 100% americanos. São não, eles são 100% americanos. Quase um século depois, certamente estamos longe da posição de Sapir. Não apenas porque hibridismo e fragmentação deixaram ser vistos de forma negativa, mas porque para muitos de nós está claro, como colocou o Eric Wolf, que, na maioria dos casos, as entidades estudadas por antropólogos devem o seu desenvolvimento a processos que se originam fora delas e vão bem além delas. Elas devem suas cristalizações a esses processos, deles tomam parte e, por sua ideia, os afetam. Fecha aspas. Contudo, ressonâncias da tensão genuína, escúria, quer dizer, o que é uma cultura genuína, aquela cultura que só tem a ver com aquele lugar, aquele povo, é uma cultura escúria, aquela que toma por empréstimo tantas coisas que já não sabem mais o que ela mesma é, ainda parecem interferir em ideologias políticas atuais e na pragmática da política identitária, especialmente quando se fala de política interétnica. O essencialismo estratégico, no conceito da teoria pós-colonial elaborado por Gayatri Spivak, refere-se ao uso político-estratégico de uma identidade social supostamente amplificada. De uma forma diferente, abordagens pós-coloniais também trouxeram à Bayram o papel político da imitação e da cultura escúria, em cenários onde a subalternidade marca as relações entre diferentes segmentos étnicos. Aqui um bom exemplo é o conhecido ensaio de Romy Baba, Of Mimicry and Men, tendo meio-valência do colonial discurso, do mimetismo e dos homens, a univalência do discurso colonial, de 1994, sobre o papel da imitação do mimetismo no colonialismo, especialmente na África e na Índia. Como que os locais imitaram os ingleses para se fazerem passar também dos civilizados, ocidentais, etc. Para ele, a imitação e o mimetismo são ao mesmo tempo um exercício de semelhança e uma ameaça, já que os discursos que reproduzem a dominação imperial carregam uma fraqueza que destrói a dominação a partir do seu interior. A força subversiva da imitação se impõe porque nada é pura replicação e novas interpretações e práticas críticas podem sempre surgir. Mas o que está em jogo nas muitas facetas e implicações que vem explorando das relações entre cultura e copiar. Por que imitar e copiar são criticados, mas tão necessários? Sempre inseridos em uma casa de espelhos, em uma multiplicidade de relações sociais e representações, onde nos vemos de diversas formas nos outros, tememos perder a nossa singularidade, perder o controle sobre quem nós realmente acreditamos que somos e sermos dissolvidos em uma massa imaginada e amorfa de outros seres como nós ou tornarmos avatares em um mundo sem carne e osso. Pior ainda, o medo de perder o seu ser autêntico e sua capacidade de ser sujeito é também um medo de se transformar em um fantoche, um robô, submetido ao feitiço, desejo ou poder de alguém. Menos dramaticamente, explorarei um outro ângulo para concluir esta sessão. Vocês podem imaginar a quantidade de tempo que levaria apenas para mover-se e realizar nossas tarefas cotidianas se cada objeto fosse único? Copiar, repetir e imitar estão a serviço da previsibilidade, algo fundamental para a reprodução do que Anthony Giddens chamou de consciência prática, isto é, nossa habilidade de reproduzir cotidianos padronizados. Sem essa habilidade, o sujeito humano e a vida social não existiriam, dada a enorme quantidade de energia que se teria que gastar para monitorar constantemente o extraordinário e o aleatório. Sempre que acontece uma coisa extraordinária, nós estamos aqui, nossa atenção é diferenciada com relação àquilo. Com esse raciocínio, posso também concluir que a singularidade e a autenticidade são altamente valorizadas porque representam rupturas nas cadeias de repetições, trazendo assim à luz o extra-hífen ordinário e a novidade. É por isso que a gente gosta tanto, porque daí surge uma coisa diferente em vez da repetição do mesmo. São as falhas na repetição, nas séries de eventos e objetos, o inesperado insuma a serendipidade que constitui um modo privilegiado de criar e renovar. Ao fim e ao cabo, copiar e criar dependem uma da outra, porque sem cópias e as falhas que as acompanham, não haveria o extraordinário. agora eu passo a última sessão que se chama cópia e economia. Começo com uma afirmação assim, uma hipergeneralização. Não haveria economia sem cópia. Processos de trabalho e tecnologias dependem de repetição, replicação e previsibilidade. A produção depende da reprodução. O consumo depende não apenas da inovação, mas da capacidade de prever a utilidade de um objeto. Se eu não sei para que serve aquele objeto, eu não vou consumir aquele objeto, simplesmente nem me interessa por ele, não compro ele. A multiplicação de objetos copiados para consumo de acordo com moldes pré-existentes – vamos chamar isso de produção em massa – não é nova. Moedas e garrafas, por exemplo, têm sido produzidas em massa desde a antiguidade. Contudo, a Revolução de Gutenberg, primeiro, e a Revolução Industrial, depois, aumentaram drasticamente a produção em massa de objetos. Mais importante ainda, a Revolução Industrial, com sua produção acelerada de cópias, impôs a hegemonia do fetichismo da mercadoria, com um regime de re, entre parênteses, produção social, que impacta não apenas a economia, mas todos os incôndios da vida humana, um processo que Karl Marx capturou também e o capital. Então, acho que é uma das melhores contribuições do Marx na discussão sobre o fetichismo da mercadoria. A partir de então, os agentes sociais foram mesmerizados pelas mercadorias e o mercado, de tal maneira que se encontram impedidos de entender as forças sociais e os processos responsáveis pela reprodução de suas próprias vidas. Se a produção capitalista de mercadorias de um século XIX já era poderosa, ao ponto de transformar em mercadoria a vida dos habitantes das nações industrializadas, imagine-se hoje quando até o inconsciente foi colonizado pelo capitalismo. A era digital, com sua tremenda capacidade de copiar, estava no alvorecer quando o Frederick Jameson publicou o seu ensaio de 1984 sobre a lógica cultural do capitalismo avançado, de onde provém minha última afirmação sobre o inconsciente. o Jameson que diz em 1984 que até o inconsciente hoje, hoje, 84, 30 anos atrás, estaria colonizado pelo capitalismo. A proliferação de cópias de trabalhos criativos possibilitada pelas tecnologias digitais torna um pouco datado o clássico ensaio de Walter Benjamin A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica de 1936. Não poderia ser de outra forma. O texto de Benjamin reflete a lógica da reprodução vigente à época. No presente estamos sobre a hegemonia do capitalismo eletrônico informático. A hegemonia do capitalismo mecânico já passou. Ele continua com a gente, mas não é mais o hegemonico. A reprodução mecânica não dita mais o ritmo da vida social. Mas Benjamin é um grande pensador. Ele antecipou, por exemplo, que a noção de autenticidade não faz sentido para as reproduções e que, Benjamin, a reprodução técnica pode colocar a cópia do original em situações que estariam fora do alcance do próprio original. As cópias vão para muitos outros lugares e o original muitas vezes fica preso num lugar só. também do seu trabalho podemos deduzir que não existem originais benjaminianos no mundo das mercadorias. Originais supõem uma aura que murcha em sistemas de produções de massa. Quase 80 anos depois, apesar da genialidade de Benjamin, é possível apontar para o luz dos seus limites. Isso, claro, não tira em nada o brilho do ensaio dele. Ao contrário, esses limites só podem ser delineados porque suas possibilidades já estavam presentes no texto. Por exemplo, seus comentários sobre o poder da fotografia de acelerar o processo de reprodução pictórica. Não poderiam supor que a convergência digital que tornou possível com que celulares se transformassem em câmeras fotográficas e de vídeo. Então, o que ele falava da fotografia em 1936? Imagina, hoje, todo mundo tem uma câmera no bolso. Hoje, fotografar ou gravar vídeos é tão fácil e massificado que é impossível calcular quantas fotos e vídeos são feitos e compartilhados em um ano. Com a popularização dos celulares, logo, cada pessoa será uma câmera. Ao mesmo tempo, a internet tornou-se um fantástico tesouro de imagens. Consideremos, por exemplo, o que o YouTube significa como um repositório de imagens e testemunhas. O escopo do arquivo do YouTube é tão imenso que me faz brincar com a ideia que, agora, cientistas sociais e psicólogos têm um inconsciente coletivo e um guiando uma noção com a qual eu nunca realmente me sentia à vontade disponível para pesquisa em suas computadoras. Tem de tudo no YouTube. Uma coisa muito interessante que tem no YouTube tem pessoas fazendo pesquisas sobre isso é que os adolescentes adoram, adolescentes de 3, 15 anos, olhar para a câmera e dizer quem eles são e postar isso. é por isso que eu menciono as psicólogos. Você imagina que material gigantesco. Milhares e milhares e milhares talvez milhares de adolescentes falando olha, eu sou isso, eu sou o consciente da vida, minha mãe...